Opa, tudo bem? Tudo bom. Bem vindo a Jacareí. Valeu. Primeira vez na cidade? Primeira. Ok, meu nome é Otto, eu sou do serviço social. Fazia umas perguntas pra você, tá bom? Seu nome? Celso. Cidade? Eu vim de Pirituba. Uma cor. Oi? Uma cor. Cor? Parelo. Vermelho. Fruta. Maçã? Maçacinco. Minha sogra é? Viada. Viada. É, o senhor tá vindo aqui ficar quantos dias? Vou ficar dois dias na casa da tia Ancelia. O senhor tá armado? Não, não tem nada aqui não. Então toma aí, ó. Que Jacareí é... Pega aí, pega aí. O senhor vai me agradecer. Boa estadia na cidade aí, viu? Vai com Deus.